Neste exercício, vamos cantar as melodias utilizando a consoante Z e, enquanto fazemos isso, vamos permanecer com a boca na posição da vogal I. Desta forma... É muito importante executar este exercício prestando atenção para que o som vibre na cabeça, mais especificamente no rosto. Assim como nos outros exercícios, vamos primeiro ouvir a banda, depois eu vou dar o exemplo e em seguida começamos a cantar juntos. Vamos lá? Juntos agora! 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 Juntos agora!